Não é fácil de gravar aqui, mas eu tô aqui na frente da sede da Nintendo Olha que coisa massa Vou contextualizar pra vocês Eu estava de folga, e eu tirei uns 10 dias de folga no início do ano E aí eu resolvi, de supetão mesmo, ir pra Kyoto Eu já tinha ido pra Kyoto uma vez E tinha ido em lugares bem interessantes Mas nem tinha me passado pela cabeça que a Nintendo tinha sido fundada lá Só depois, na hora que eu paguei o hotel, que eu tava voltando pra minha cidade Que me deu o toque Falei, cara, eu não fui visitar a Nintendo E falei assim, na próxima vez que eu for, tento dar uma passada lá Só que assim, em Kyoto, o estacionamento é muito caro Em todo lugar E eu, pra falar a verdade, eu tinha até desistido um pouco Mas eu estava num local, que era onde tinha os 10 mil portais, lá em Kyoto E quando eu saí de lá, eu fui ver, pelo Google Maps Qual a distância que era até o prédio da Nintendo E eram 10 minutos Eu falei, cara, eu quero pelo menos passar na frente Se não tiver lugar pra estacionar, eu passo pelo menos na frente e filme com o celular Só que pra minha surpresa, tinha um combine bem na frente do prédio da Nintendo E vocês vão ver nas imagens Eu estava meio sem saber o que falar Porque não tinha planejado nada disso Mas pelo menos eu já sei como que fazer Na próxima vez eu filme com mais calma e tal E tinham também algumas pessoas lá gravando, tirando fotos Turistas, e não eram japoneses E nem brasileiros, eram estrangeiros mesmo Mas a minha maior surpresa É que o primeiro prédio da Nintendo Também era 10 minutos daquele local E cara, é surreal Se você ver como que é essa rua A rua é uma rua estreita É uma rua pequenininha mesmo E sem movimento nenhum O prédio da Nintendo não tem nem muro Eu estou dizendo esse primeiro prédio, né? Onde fabricava cartas ainda Se eu quisesse, dava pra eu entrar no prédio E eu fiz esse vídeo mesmo Pra dividir com vocês Essa experiência de estar no prédio da Nintendo As imagens são desconexas Não são muito boas Não tem uma edição tão boa E eu não estou falando nada com nada Estou falando até muita groselha Mas é porque é uma emoção muito grande Você estar nesse local Onde tudo começou E onde muitas coisas foram criadas Isso eu digo Onde começou no prédio antigo E onde todas as coisas foram criadas No prédio novo Então, deem uma olhada E deixa eu morrendo de vergonha Não é fácil de gravar aqui Mas eu estou aqui na frente da sede da Nintendo Olha que coisa massa O que acontece É que eu vim passear em Kyoto E aí eu falei assim Cara, deixa eu ver a sede da Nintendo Onde que está E ela estava a 10 minutos De onde lugar eu estava Eu falei assim Ah, cara Eu vou ir lá ver E cara É um prédio enorme Deixa eu mostrar pra vocês aqui A sede da Nintendo É um prédio muito grande mesmo Ah, não dá pra filmar, velho Se vocês andarem aqui Vocês conseguem ver E algo muito foda Tem gente aqui Gravando O prédio da Nintendo Que massa Olha, gente E uma coisa que eu me deixei Cara, que eu fiquei Fascinado Essa placa aqui Já apareceu em vários vídeos Do meu canal, cara Essa placa aqui E essa placa Eu estou na frente dela Massa, né? Pessoal Eu estou aqui Exatamente onde tudo começou Essa aqui foi a primeira sede da Nintendo Onde ela começou a fabricar cartas Cara E essa placa aqui Cara, é muito famosa Eu já usei ela em vários vídeos meus E eu fico muito emocionado com isso A gente estava lá naquela Na sede da Nintendo Agora há pouco, né? Na sede da Nintendo Onde foi Tudo foi feito Mario foi feito Todas as O Gunpei Alkoi trabalhou lá Mas aqui foi onde a Nintendo começou Fabricando cartas Fabricando Hanafuda E é muito estranho Você estar na frente desse prédio, cara E tipo Ele é Aparentemente Ele é um prédio abandonado, cara É um prédio abandonado Mas como sempre O vídeo não acaba por aqui Eu quero que vocês me falem O que eu devia ter feito Lá no prédio da Nintendo Beleza? Me fala aí nos comentários Ah E se você não me segue Me segue lá no Instagram E no Twitter Arroba Vitor Isui Que lá Tem alguns vídeos exclusivos E bem mal feitos De quando eu visitei a Nintendo Coisas que eu não mostrei aqui no canal Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais